Olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo primeiro episódio de vamos jogar Final Fantasy 7. Eu quase falei 10 por algum extra motivo, provavelmente porque eu tava pensando em décimo episódio. Aqui para a área de clássicos, meu nome é Englandoer. Estou gravando isso meio que em cima da hora porque... É... eu tive dois meses bem merda, bem, bem, bem merda mesmo. Ah, eu sinceramente não sei o que vai acontecer nesse episódio, eu lembro só que eu tenho que fazer a área de Junon. Eu lembro que eu detestava a área de Junon, mas eu não lembro exatamente por qual motivo. Era aqui a parada? Acho que era. Se era, deve ser exatamente por esse motivo que eu detestava. Mas enfim, a gente vai descobrir em breve. O que eu vou ver com essa cidade? Está tão decaída. E... para ajudar... Preciso mandar consertar esse controle. Olha... É... Amigão... Está vendo? 6 a 7 anos de serviço. Está indo muito bem. Falando em controle, jogos, etc. Uma coisa que eu preciso falar. Bom... O Gold está um pouco mais alto do que estava antes, mas... Tá... 24K? Não é muito. Até que você... É... Pera... 99... 97 penas de fênix. 99 de todas as greens. 9 braços do Q. Então, né, gente... Eu... Lembram que eu tive que refazer o meu save? Porque eu o perdi durante uma formatação de computador. Pois é, eu usei de algumas mandracarias para ver se eu conseguia fazer meu save mais rápido. E nesse processo, eu meio que... É... 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 Sabe... Algumas coisas aconteceram. Aí é que tá. Eu tava tentando fazer one hit. Pra poder ir mais rápido. Esse jogo é lerdo pra... Desculpa, eu preciso falar uma coisa muito importante. Antes que eu me esqueça. Ou antes que isso vire outros detalhes sobre o jogo. De uma maneira mais inútil. Esse jogo é lerdo para um caralho. Puta que me pariu. Mesmo com cheats, eu não consegui... Eu demorei 3 dias. Pra refazer meu save. Ah... Desculpa, eu precisava tirar isso do meu sistema. É foda. Né? Bastante foda. Porque, na moral, eu pensei... Ah, não, eu vou refazer. Vai ser rápido. Não sei o que. Não, não foi. Né? É... Estranamente eu gravei 10 episódios rápido. Porque eu tava gravando. Eu tava me divertindo. Quando eu tive que refazer o negócio. Só porque sim. Nossa, que pesadelo. Que foi. Mesmo com o Cheat Engine. Mesmo com um monte de coisa. E aí é que tá. As Masters Matheus eu também já explico. Acho que quando eu tinha que reconstruir a cidade acima durante a guerra. Não houve mais peixe na água. Ficou tão poluída. Tá, isso é uma pergunta que eu preciso fazer. Que vai ser importante. Mas deixa eu terminar uma linha de raciocínio primeiro. Que eu tenho bastante coisa pra falar nesse episódio. Mas eu acho que eu vou ter tempo. Porque a área de novo deve ser grande. Enfim... Eu tava falando sobre a questão de Cheat Engine. Eu tive que fazer algumas alterações. Porque não tinha simplesmente um trainer. Pra one hit você mata tudo. Então eu tive que ficar criativo com alguns números. Um deles que eu encontrei. Mas porque... Eu encontrei depois. Eu vi que tinha uma tabela. Pronto. Eu amei. Enfim. É o AP. Que você ganha no final de cada combate. Estranhamente a matemática desse jogo não funciona. Ela é bem magia negra. Caralho. Isso é um golfinho. Céu. Zeco The Dolphin parece menos assustador agora. Agora que eu vi essa... Porra. Ok. Não. Fique calmo. É. Calma. Não acredito em vocês. Cara. Foda aqui. Ah. Magnífico. É. Foda-se. O que é aquilo? Caralho. Eu já vou enfrentar um... Mini Leviathan. Cuidado. Senhor golfinho. E morreu. Estamos indo. Eu ia perguntar se eu podia simplesmente ignorar a mina. Enfim. Eu não sei ainda como esse jogo funciona. Na moral. Eu realmente não faço a mais puta ideia. Mas o que acontece é o seguinte. Mesmo sabendo quanto de AP eu preciso pra ir do nível 1 a mestre. Em determinadas matérias. Meio que não funciona. Parece que o AP não é distribuído igualmente entre... As matérias e as coisas. E isso é muito estranho. Fora outras coisas que tipo... Tá. Eu vou modificar o ataque desse item aqui. Eu tipo... Por que isso gerou zero? De um determinado item que eu não tinha. Aí eu... Tá. Vende esse zero e... Porque trocou um item do meu inventário. Tá. Vende esse zero e a gente vai pra frente. Não. O zero estava travado. O zero valia milhões. Que porra é essa? O que está acontecendo? Mas isso é normal. Quando você mexe com uma shit engine. É perfeitamente comum. E é isso. Eu acabei gerando algumas coisas por acidente. E outras eu comecei a fazer testes. Tipo... Tá. O que eu posso fazer pra tentar acelerar um pouquinho a minha vida? Porque vamos lá. Grande de matéria é um saco. Eu não fiz grande de level. Porque isso ia me deixar muito overpower mesmo. Mas grande de matéria é muito chato. Sério. É muito, muito chato. E vamos pensar que... Nessa área do jogo. Pelo menos... Ah, tá. Ele já morreu? Nessa área do jogo. Quando eu tinha acabado de chegar em Junon. No meu arquivo anterior. Eu já estava com algumas matérias com magia de nível 2. Então... Outro. Ainda está balanceado. Porque... Pensa... Você não tem MP pra ficar castando repetidamente as magias mais OPs. E nem sempre elas vão dar tanto dano quanto você gostaria que elas dessem. Porque o seu nível também ajuda a escalar elas. Mas mesmo assim, se alguém ficar de mimimi porque eu quebrei a progressão das matérias... Lastimo. Eu acho que isso vai facilitar a vida de todos os envolvidos. E acabou que foi interessante também pra fazer alguns testes. O resto do dinheiro é tipo... Tá, ok. Paga um número aqui. Muda ali e tal. Não sei o que. Beleza. Continua funcionando. Tudo bonitinho. Isso não é nada bom. Você acha que ela está morta? Claudinho... Você foi um soldado. Teoricamente você sabe primeiros socorros e tirar pulso, não? Aliás, você foi um Soldier First Class. Ao que tudo indica. Você deveria saber o básico. Nada. Ela não está respirando. Ok. Ajude ela. Jovem. Faça o RBB. O boca a boca. Então... RBB não... Não é bem RBB. Essa porra se chama RCP. Ressuscitação Cardiopulmonar. É uma merda de fazer. Quem já fez primeiros socorros sabe que é uma bosta. E provavelmente, se você não souber fazer direito... Você pode explodir o pulmão da pessoa na hora de colocar ar pra dentro. Que essa é a parte mais importante. Não coloque muito ar pra dentro. E você vai detonar as costelas dela. E o externo. Mas isso é meio que... Obrigatório, por assim dizer. Bombeiros vão virar e falar. Se você detonar as costelas de alguém, você está fazendo errado. Claro. Cara, é claro que eu estou fazendo errado. Tipo, tem um método perfeitamente certo de fazer RCP. Em que você não estoura nada de ninguém. Mas é o seguinte. RCP é quando o coração parou. A ressuscitação Cardiopulmonar tem esse nome porque você volta a fazer o coração da pessoa bater. Porque ele parou e ela está teoricamente morta. Então, já que você está em uma situação em que a vida de uma pessoa vai depender de segundos e das suas atitudes imediatas. Olha... Não é legal estourar a costela de ninguém. Mas vamos ser sinceros de que... Melhor você estourar umas costelas em um externo e a pessoa passar uns oito meses, nove com dor e... Em tratamento do que só ir para um caixão. Isso ainda é preferível à morte. Porque a maioria das pessoas ainda quer ficar viva. A menos que... Eu não vou entrar nesse assunto. Vai dar muito problema. Mas enfim. As pessoas querem ficar viva e... Se você fez um RCP adequado, mesmo que você tenha... Tipo, a pessoa saiu viva depois daquilo. Mesmo que você tenha quebrado uma costela dela. Cara, sinta-se um herói. Sem brincadeira. Isso não é um procedimento fácil. É uma merda de fazer. E você só realmente fica bom se você pratica muito. Bombeiros têm tempo para fazer isso. Eu... Não. Eu também não tenho bonecos. Eu não tenho pessoas que eu precise fazer isso. Amém. Espero não ter. Um boneco, ok. Mas pessoas que eu precise fazer... Que eu precise fazer RCP não seria legal. Mas enfim. Não é RBB. RBB me lembra tipo... Just say rebelde. Meu Deus. Por quê? Por que isso existiu? É tipo... Por que existiu o QLB? Por que existiu ovelha? Por que existiu o rebelde? Por que existiu o calypso? Por que existiu tanta coisa, né? É só a vida virando e falando... Nossa. Nós queremos ser uma merda. Claudinho, o que você vai fazer? Mas... Ela é uma garota. Caralho, Claudinho. Caralho. Nossa. Eu deveria dar um tiro no Claudinho agora. Sério. Sem brincadeira. Gente, vamos lá. Uma pessoa que precisa passar por RCP. Ela está tecnicamente morta. Vamos ignorar sexismo ou... Tipo... É quase que me dá vontade de dar um tiro em alguém. Sem brincadeira. Ah, mas ela é uma garota. Caralho. É uma emergência. Eu realmente deveria ter a opção de largar o jogo por 10 minutos e esperar ela morrer. Sério. Um RPG bom me daria essa opção. Tipo... Ah, você não quer fazer RCP nela porque ela é uma garota e você não se sente confortável. Mesmo você tendo sido a porra de um soldado first class. Que é basicamente um batalhão especial. Que bom. Deixa ela morrer. Divirta-se. Fique com isso na sua consciência para todos sempre. Filho da puta. Enfim. Eu também não sei porque tem essa parte. Claudinho, rápido. Que você não sabe. Vem aqui. Vou lhe mostrar. Acho que devo fazer isso. Espirro profundamente seguro. Então assopre o ar na boca dela. Vá rápido e faça isso. Então, a questão do pulmão é porque você não pode... As pessoas têm pulmões diferentes. E o fluxo de ar é diferente dependendo de como você aplica. Se você sopra ar para dentro de uma pessoa e ela não está passando pelo processo de inspiração natural, você está basicamente mandando ar sob pressão. Se você mandar uma pressão inadequada, alguns alvéolos estouram. Se você mandar uma pressão muito forte, o pulmão dela estoura. Tudo bem que isso é difícil, porque seres humanos são razoavelmente resistentes. Mas... Melhor não, sabe? Até porque... Tá, vamos lá. Pressione X uma vez para iniciar a barra. Pressione novamente para parar a barra. Tá bom. Tá. Eu tenho um cronômetro. Vamos lá. O Claudinho puxou o ar por exatos 12 segundos. Amigo, que pulmão você tem? Puta que me pariu. Que força pulmonar você tem? E que diafragma você tem? Enfim... Legal é que tipo... Vai direto também, mano... É um jogo, ele não precisa ser realista, blá, blá, blá. Não, eu concordo. Não precisa, né? Mas tipo, a gente não podia simplesmente jogar um Phoenix Dawn nela? Então, se não precisa ser realista? Mano, tem matéria. Tem magia. Tem Phoenix Dawn. Eu tenho um Mega Elixir na porra do meu inventário. Faz ela engolir o negócio. Acabou. Não precisa de CP, R, CP, saca? CPR é o termo em inglês. Cardiopulmonar Resuscitation. Enfim. De novo. É um jogo. Ele não precisa ser realista. Ele pode ter idiotices. É que quando você brinca com um negócio desses... Eu, pelo menos, que já passei por coisas assim... Tipo, emergências foda dessas, eu só... Ok, eu estou muito bravo agora. Estou muito bravo com o filho da puta que achou que isso ia ser engraçado. Mas isso porque é experiências traumáticas. Eu não recomendo a ninguém. Então, experiências traumáticas... É quase Natal, né? Basicamente, é a antevéspera de Natal que esse vídeo vai sair. Eu quero, sinceramente, desejar um Feliz Natal para todos. Eu, normalmente, não tenho Feliz Natal porque... Eu sou um eremita. É basicamente por isso que eu não gosto tanto do Natal. Tenho nada contra quem gosta, óbvio. Desejo só felicidade que vocês passem o melhor Natal possível. É que não rola para mim. Tipo, o Natal, para mim, não é uma... Natal e Ano Novo. Não é uma época que faz sentido. Sentido nenhum. Mas quem gosta, quem pode curtir ou aproveitar o melhor que puder, aproveite. Eu espero que... Eu desejo um Feliz Natal a todos. Mas, assim, se dia 24 já é véspera de Natal, ou seja, amanhã... E... Se dia 25 já é Natal e... Então, foda-se. Eu não vou gravar até dia 6, mais ou menos. Não vai ter vídeos porque eu vou estar... Eu tive dois meses merda. Deixa eu até falar sobre isso que isso é importante. Tipo, ah, por que não vai ter vídeo por um tempinho? Porque eu ainda preciso arrumar um monte de tralha. Eu consegui arrumar, acho que uns 70%, mas ainda faltam uns 30%. Principalmente o meu escritório. Tem um monte de livro fora do lugar, um monte de merda. O meu gatinho tá dormindo nas minhas prateleiras. É uma bonitinha. Merda em meu amão negão. Ele ficou gordo. Ele tá obeso, mas ele parece uma jaguatirica. Porque ele ficou, tipo, grande. E gordinho. Ele tá aquele gordinho sexy pra gatos. Aquele que você olha e fala, meu Deus, que coisa fofa. A vontade de apertar. E ele deixa. É um amorzinho. Desculpe, Claudinho, mas Priscila precisa descansar um pouco. Tá bom. Isso altera alguma coisa? Eu preciso dela pra algo? Enfim. Ei, entrem. Por favor. Tá bom. Nos últimos dois meses... Eu soube do que aconteceu. Você salvou a vida da Priscila. Tá. Vocês devem estar cansados. Se quiserem descansar, podem ficar aqui. Tá bom. A gente vai. Valeu, véia. Os últimos dois meses... Assim, novembro foi uma merda porque foi muito trampo de uma vez. Imagina que eu tinha de umas 6 a 7 demandas por dia pra resolver. Aí, de repente, novembro passou para 24, 25 demandas por dia pra resolver. Todos os dias eu só... Que merda é essa? Ok. Vamos resolver porque eu não tenho o que fazer. É, vamos descansar. Vai. Vamos. Vamos lendo aí. Enquanto isso eu vou contando. Fora que eu tive que... Puts, eu não parei em novembro e dezembro inteiro. Mesmo eu tendo entrada de férias, tendo direito a um recesso e tal. Não parei de arrumar coisa. Tanto é que nos últimos dias eu tava levando vida de, tipo, doméstica, cozinheiro, jardineiro, reparador, alfaiate. Né? Tudo pra consertar coisas aqui de casa, né? Eu ia expandir algumas coisas. Principalmente o jardim. O jardim vai ficar bonitinho. Plantei boldo. Plantei morangos. Plantei pimenta. Plantei hortelã. E se der sorte, se tudo der certo, eu terei lixia. Vai ser muito louco. Né? Vai ser muito louco mesmo. Se vocês quiserem imaginar o Owen jardineiro, fiquem à vontade, tá? Mas é... Sim, esses dias foram bem puxados. E nas últimas duas semanas eu estava com literal dor física. Que eu passei por uns perrengues aí que se o que me acertou tivesse me acertado um pouquinho pra esquerda, é... Talvez eu tivesse numa situação muito pior, mas... Respirar doía e espirrar era um pesadelo. Tanto é que eu virei e falei, eu não vou limpar minha casa. Não vou fazer nada que tenha a ver com pó. Eu vou ficar quietinho no meu canto pra não passar por nada de alergia e ter que espirrar. Nossa, mas foi osso. Um dia eu fui... Tipo, até jogar videogame, um dia que eu tava um pouquinho mais de busca, eu virei e falei, foda-se, eu vou jogar videogame num campeonatozinho que eu vou ter junto com um amigo. Eu só encostei na parede e virei e falei, foda-se, eu vou morrer aqui. Porque respirar errado doía. Né? Respirar um pouquinho mais fundo doía. Forte. Fazer o quê? Pelo menos deu tudo certo, né? Então, assim, ah... Não andei preparando mais coisas, também não andei respondendo comentários. Desculpe a todos os inscritos que mandaram comentários. Eu vou ler todos. E vou responder todos os que estão atrasados. Né? Não necessariamente agora porque eu ainda tenho coisa pra fazer. Amanhã eu tenho que colocar coisa no correio. Ah! E arrumar ainda mais casa. Foda. Né? E provavelmente depois ter história de mercado. Ah... Mas é, eu vou colocar tudo em ordem bonitinho. Vai ser divertido. Mas é isso aí. É mais pra vocês terem... Não é tanto encher o saco com a minha vida, saca? É mais pra vocês terem uma ideia de que... Olha... É... Os vídeos não vão parar. Vai dar tudo certinho. Né? Tudo bonitinho. É só que... Ah... Vai continuar. Né? Eu tava num ritmo meio frenético. Ah, é verdade. Falando num ritmo meio frenético. Esta vagabunda aqui. Desgraçada. Maldita. Filha de uma puta. Né? Eu decidi o nome para ela. O Chaps tinha me ajudado. Eu tinha esquecido que o Chaps tinha me ajudado. Mas o apelido dela é Senhorita Furtada. Eu vou referir-me a ela assim. Jamais pelo nome. Ou do contrário, só com muitas ofensas. Porque eu odeio ela. Eu odeio a quest dela, que é pior. Que musical, Tess. Tá me dando de cabeça. Será que isso tem a ver com a coxinha? Sempre tem a ver com a coxinha. Parece que alguma coisa está acontecendo lá em cima. Que bacana. E a Tiff e a Ares também vão ter apelidos. Só vai demorar um pouquinho mais para eu revelar os apelidos dela. Mas ela já tem. Parece um pouco estranho. Tudo ficando tão barulhento assim de repente. Não. Puta, Junon tem a parada militar, mano. Sem brincadeira. Se eu me lembro bem de como ela é. Que ela tem duas partes. Uma é Sigo Líder. Que você simplesmente repete alguns comandos. E outra é um negócio que é estupidamente simples. Mas que eu nunca consegui fazer funcionar. Porque, sei lá. Eu acho que eu não tenho o dedo. O meu cérebro simplesmente buga. Eu odeio, Junon. Eu quero dar um tiro em quem programou essa merda. Quem virou falou. Não. Vamos fazer uma parada militar. Vai ser completamente divertido. Não podia simplesmente fazer uma cutscene? Vocês já tinham acesso a cutscenes. Vocês tinham cutscenes desde o Super Ness. Bando de filhos da puta. Mas enfim. Claudinho, você está bem agora? Ah, obrigado pela ajuda. De nada, mina. Eu fico pensando como eu não te matei com o meu RCP. Mas beleza. Desculpe por pensar que vocês eram da Shein. Está tudo bem. Ele daria algo especial. Vai me dar o quê? Um muleto. Cuide bem dele. Tá? Um acessório. Da hora. Não, é a Shein. Uau. Vou mestrar essa porra e nunca usar. Porque as Samus são uma merda. Todas elas demoram pra caralho nas animações. Então, vamos fazer cutscenes de animação de Samus de um minuto. Mas não vamos fazer uma cutscene pra pular partes merda da história. Vocês vão entender em breve. Se a minha memória não está me traindo. E olha que é uma memória velha. Vamos lá. Parece bastante alegre. Sabe o que eles estão ensaiando a recepção pra o novo presidente da Shein. Proxeneta? Devo dar meus pezones. O vô e a vovó me disseram que quando eles eram pequenos essa perra era muito burra. Ah, é verdade. O sol parou de brilhar aqui e a água ficou poluída. Então, é uma coisa que eu preciso perguntar. E eu preciso perguntar... Legit, eu vou até colocar o controle de lado só pra me concentrar nisso. Gente, a Shein é a pior organização do mal que existe? Porque vamos lá. Ou é a pior organização do mal. Ou ela consegue ser a empresa mais ineficiente do universo. Porque pensa assim. Segue a lógica. Shinra. Ela é uma companhia de eletricidade. E ela ganhou dinheiro fazendo coisas horríveis. Com tecnologia que depende de eletricidade. Ok. Tá. Até aqui, ok. Porque eletricidade é uma coisa nova e é boa pra vida das pessoas. Tá bom. Até aqui, normal. E realmente, quem inventar a eletricidade e conseguir dominar ela rápido, realmente fica podre de rico na hora. Pensando que a opção era iluminação a gás, intoxicação por metano, propano ou várias outras merdas. Só que quem é que tá? Da onde vem essa eletricidade? Olha a porra. Vem do Lifestream. Da energia do planeta. Da força vital do planeta. Onde você tá? Detalhe. Força vital do planeta. Que seria basicamente o sangue dele. Tá. Até aqui, normal. É igual se eu quisesse, por exemplo, pegar uma árvore e extrair só a seiva dela. A gente até faz isso. Faz borracha com isso, né? Extraindo látex. Ok. Só que é que tá. Extração de seiva não é poluente. A transformação de... É que tá. Vamos lá. Queimar coisas é poluente. Carvão, petróleo, árvores. Tudo pra basicamente fazer um motor vapor. Fazer um motor movido a combustão. Um motor de calor. Aliás, uma coisa muito interessante. Energia nuclear é só um motor a vapor com muito mais passos. E muito mais horrível. Mas é só um motor a vapor. Porque engenharia. Beleza. Teoricamente, a energia vital do planeta, o sangue do planeta, é magia. Como é que você polui com magia? Magia. Mas, Owen. Eles pegam e colocam humanos para servirem de catalisadores e virarem monstros. Eles são basicamente baterias. Tá. É uma coisa meio Matrix. Mas é que tá. Você não polui o universo criando monstros. Você só cria monstros. A pessoa só se transforma no monstro. Depois de passar por um processo horrível de tortura. Provavelmente psicológico. Mas, enfim. Isso não é poluição ambiental. Poluição ambiental é você encher a porra da atmosfera com metano, ozônio, CFC, gás carbônico. Saca? Dióxido de carbono. Se você quiser um nome técnico. E isso é poluição ambiental. É você fazer chuva ácida. É você alterar o equilíbrio do pH da água. É você fazer a porra da barreira de corais ficar cinza. E morrer. Porque você está acidificando a água. E transformando aquela porra numa bateria. Ou você tá deixando alguns lugares básicos. Isso é poluição ambiental. Beleza. E a Shinra pega. Livestream e transforma em eletricidade. Como caralhos eles conseguem fazer poluição com isso? Como? Se alguém tiver alguma ideia. Porque se isso foi explicado no Crysis Core. Eu simplesmente não lembro. Porque eu não tive a oportunidade de jogar o Crysis Core. Eu joguei pelo YouTube. Porque eu não tinha um PSP. E quando eu tive um PSP. Eu virei e falei. Eu não vou jogar essa porra. Porque eu não tenho tempo. Porque é Final Fantasy VII. Foda-se essa merda. E o Durge of Cerebros. Que esse eu joguei no PS2. Meu Deus. Esse jogo é horrível. Também não explica. Né? E é que tá. Ah, mas oi. Tem os carros. Tá. Mas os carros são movidos em eletricidade. Se você for no prédio da Shinra. Todos eles são movidos a energia Mako. Que vem da eletricidade. Ou é vir da eletricidade. A menos que Mako seja poluente. Que eu não faço ideia de como eles transformam a magia num poluente. Nem o Seed no Final Fantasy V conseguiu fazer isso. Só veio e falou. Não. Eu peguei o poder do cristal. Amplifiquei. Criei máquinas pra amplificar. E fiz a gente controlar os elementos. Tá. Basicamente eu só amplifiquei o que já tinha. Eu também não poluí as coisas. O máximo que ia acontecer é, sei lá. Poluir com fogo e forjas. Porque aí você precisa queimar coisas e ser um processo. Talvez. Talvez. O que eu consigo imaginar. É que a poluição veio do concreto de Midgard. Porque concreto. Infelizmente ele é bastante poluente. Na cura dele. E no processo de instalação do concreto e de asfalto. Aliás. Asfalto vem de piche. Piche vem de petróleo. Como caralho. Eles. Tipo. Tem petróleo. Eles tem petróleo. Vamos lá. Se eles tem asfalto. Eles tem petróleo. Porque eles não fizeram engenharia de petróleo. Que ainda é uma química muito mais fácil que, sei lá. Pegar magia. E transformar em eletricidade. Porque, desculpa. Eu não sei quanto a vocês. Mas eu acho magia um elemento muito mais complexo do que petróleo. Por incrível que pareça. Mesmo que petróleo seja, teoricamente, sangue da terra e sangue de animais mortos. Há dezenas de eras geológicas. Né? Cara, se eles tem petróleo. Como caralhos. Ah. Foi mal. Mas eu acho a Xinra muito incompetente. E eu tenho essa dúvida cruel. Como eles fazem magia ser um negócio poluente? Como? Eu não faço a menor ideia. E esse jogo não explica isso. Spoiler. Né? Mas vocês podem ser o senhor golfinho ajudar você. Não, eu não quero a ajuda do golfinho. Golfinhos são instrumentos para dois seriais. Eu tô suave aqui. Torre de alta voltagem. Na verdade, alta tensão. Voltagem não é o termo correto. Tudo bem que voltagem ficou muito comum. Porque a gente sempre se refere a 110 volts, 220 volts, não sei quantos volts. Então você pensa, ah, voltagem. Porque tem amperagem. Mas todo técnico em eletrônica e elétrica e os engenheiros vão me dar a falar. Não é voltagem, é tensão. Né? Ou potencial quando você tem o DDP. Ou corrente, no caso da amperagem. Mas eu entendo, são termos coloquiais, eles funcionam, blá blá blá. Eu não vou reclamar com a tradução. Vou reclamar com o universo. Vou reclamar com... A falha do conhecimento humano que, vamos ser sinceros, é difícil saber de tudo. Então... Tá suave, tradutores. A briga não é contra vocês. É só preciosismo nesse ponto. Melhor deixar isso para o Claudinho. Yes, eu não sei o que, mas... Claro, estamos contando com você, Claudinho. Ei. Esperem um pouco. Se fode aí, Claudinho. Sempre. Você não vai segui-la? Aquilo parece um soldado da Shinra. Não diga. Você não odeia isso? Acho que você está certo. Do que você... Ai, meu Deus. Eu não sei do que elas estão falando. Enfim. Eu acho que a Shinra é uma corporação do mal que odeia o bem muito merda. Eu não sei como é que eles conseguem se sustentar. E tipo... Eu vou usar o poder do medo. Tá bom, Proxaneta. Meio que... Você quebra depois de um tempo. Seu pai era mais esperto. Seu pai usava o dinheiro. Seu pai fazia atentados terroristas caseiros para ganhar mais dinheiro. Porque... Sei lá. Esperem um pouco. Tá bom. E de novo. Eu tenho essa dúvida cruel de como você transforma uma Shinra em algo poluente. Que... Vamos lá. Vai. Outra coisa interessante. Que aí eu pego de Final Fantasy V. Quando os cristais explodem em Final Fantasy V. As coisas começam a parar. O vento não sopra mais. A água fica estagnada. O fogo para. O fogo diminui muita intensidade. E a terra, ela... Perde nutrientes. Ok. Vamos partir do que é... Do mesmo princípio. Você extrai maco do local. Você extrai o sangue da terra. Tá bom. Do local. Faz sentido o solo ficar pobre. Porque quer ou não você extrair essa porra do solo. E... Eu vou dar uma colher de chá de que... É uma... Parte mágica mesmo. Então assim... A água vai estagnar. O ar vai ficar parado. Então vai ficar mais abafado e tal. E o fogo fica mais fraco. Saca? Mas... Vamos pensar a mesma lógica do 5. Mas meio que isso... Tipo, não é poluição por... Dióxido de carbono e fuligem. Isso não é poluição industrial de fábricas. Ah, é verdade. A China tem fábricas. Em Midgard. Né? Mas é que tá. Só tem Midgard. Como é que eles conseguiram poluir um planeta inteiro? Com uma cidade. Ah, ou em revolução industrial e tal. Mano, a gente tá no estado que a gente tá hoje. Porque a gente passou por séculos de revolução industrial no mundo inteiro. Queimando todas as reservas que existem de tudo. E a gente ainda tá numa situação que talvez dê pra reverter. Se os cientistas de clima estiverem certos de que, tipo... As disrupções climáticas vão ser severas, né? Vão acontecer fortemente. Mas ainda dá pra reverter um pouco. Dá pra tentar amenizar. Tá. Mas isso... Tipo, isso levou dois a três séculos. Como é que eles fizeram isso em... Sei lá. Vou dar uma colher de chá pra Shinra. É, vai. Roma não é construída em um dia. Midgard também não. Vinte anos. É, vou dar uns vinte anos. Tipo... Como? Como eles conseguiram fazer isso com o planeta inteiro? Eu não sei. Você precisa ser um engenheiro muito, muito ineficiente pra isso. Enfim. Ah, conversas filosóficas. A parte legal não é quando eu sopro esse chapito sem o golfinho. Não sei o que pra mim. Tá bom. Um presente que devo fazer com isso. X da sua praia, fita pra chamar o golfinho. Vá pra água, sopra a fita e o senhor golfinho vai pular com você até o topo da torre. Isso parece perigoso. Você tá vendo aquela barra preso no topo? Se você pular direito, você poderá subir até o topo da cidade. Boa sorte, Claudinho. Se você conseguir, nós também vamos. Opa, eu vou segurar a celular pra você. Essa mulher pode parar de funcionar. Você quer pular com o senhor golfinho? Eu não tenho opção. É que... Ok, né? Nós também vamos. Nós também vamos pra onde? Porra, eu morri? Não. Não. Extremamente. Na parte de baixo tem corrente de alta vontade. Não chegue muito perto. Que legal. E ele não toma dano. Uau. Mano, isso deveria ser o suficiente pra matar. Fora-se. O Claudinho é... É bullshit. Ele é chiteira. Tá bom. Aí depois reclamam do Oi usando o GameShark. Sendo que o Claudinho é a maior chiteira. Essa era a Highwind? Essa era a... Essa é a Highwind. Mano, ela é feia pra porra. Puta que pariu. Eu não lembrava que ela era tão horrível. Ok. Tá bom. Vamos seguir o jogo. Bora. Baú. Quero. Eu quero me dar. Ah. Bora o botão. Sério? Não, peraí. Método científico. Ah, puta que me pariu. Bando de desenvolvimento. Não é mais fácil colocar a porra de uma alavanca. Baús não me passam a impressão de botões. Eles me passam a impressão de... Eu quero mais. Ganância. Me dá item. Caralho. Enfim... Um, dois, um. Novo presidente. Você tá aqui. Rápido, rápido. Foda-se. Ei, você ainda está vestido assim? Vem aqui. Tá. Ei, recruta. Não está me ouvindo? Vem aqui. Cara, eu tô tentando. Mas é uma merda esse direcional. É aqui. Entre no quarto. Ah. É. Tem a parada. Eu odeio ela. Hoje é o grande dia que nós vamos dar as boas-vindas ao presidente Proxaneta. Ande logo e vista o seu uniforme. Tá vendo? Não tem escolha. É o uniforme da Xinha. Vestir. Isso me traz lembranças. Foda-se, Claudinho. Parra de ficar até a galera dando. Vai. Informe da Xinha. Eu estava tão orgulhoso na primeira vez que usei um. Não lembro quando foi. Eu não poderia ficar mais usando essa coisa. Tá. Ok. Quer dizer que ele entrou para a Xinha. Entrou para o exército. Detalhe. Ele entrou para o exército da Xinha. Que é uma subsidiária da Xinha. Electric Company. Ok. E aí depois ele subiu até Soldier. Ok. Então realmente. É um exército com hierarquia. E aí você vai para um esquadrão de elite. Ao que tudo indica. Eu espero que seja isso. Porque. Eu lembro. Que eu fiquei muito puto. Quando eu joguei essa parte de Unom. Vamos ver se é exatamente pelo que eu estou pensando aqui. Você lembra do procedimento de saudação. Certo? Então não podia ser simplesmente uma CG. E cortar essa merda. A gestão do seu rosto diz que você esqueceu. Tudo bem. Eu vou lhe mostrar novamente. Faça como eu faço. Comandante. Nós também vamos ajudar. É assim que se faz. Nós também vamos cantar. Está certo. Mostrem a ele. Agora marcha. Esta é a marcha. Boas vindas. Então eu irei cantar com você. Silêncio. Ah. Ah. Ei. Vamos agora. Agora. E marcha. Proxeneta. 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 Shinra. Fique de acordo com o soldado próximo. Você marcha suavemente. Somos a companhia da Shinra. Novo. Proxeneta. Quando estiverem todos juntos. Coloque sua arma no ombro. Entendeu? Ainda não. Para pôr a arma no ombro. Pressione B. Vamos treinar um pouco mais. Lembre-se de marchar suavemente. E com o soldado próximo a você. E marcha suavemente. Eu não entendi. Tenho certeza que vai fazer direito no desfile. Proxeneta chegou. Preparativos completos. Que hora do show. Não nos faça passar vergonha. Eu não estou entendendo o que é para fazer. Pelo menos na segunda parte você tem que só apertar os botões. Eu gosto de apertar botões. Deixa que eles me digam qual botão é para apertar. E começa o desfile. Parada militar atípica. Mano. Eu acho que se um oficial e três soldados se atrasassem para uma merda desse. Eles simplesmente iam levar a corte marcial e foda-se. Ou pelo menos umas, sei lá, umas três semanas de cadeia. Ou carpi muito lote. Uau. Olha o nosso 3D. Nossos efeitos 3D. E um canhãozão. Se eu não me engano tem no Chris Score. Mas eu não lembro para que. Não. Não tem ninguém aqui. Chegamos atrasados. Recruta. É culpa sua. Você que ficou passando por aí. Capitão. Puta que pariu. Mano. Um capitão chega. Mano. Não. 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 Tem algo muito errado aqui. Um capitão não chega atrasado. Ele manda. Ele prende o recruta. Vem e fala. Cadê o recruta que era aqui? Fudeu. Marcha sem ele. Ele está preso. Pau no cu dele. Saca? Seria melhor do que o capitão chegar atrasado. Posso ir para a loja? Já que eu já estou atrasado. Porque eu não tenho como me atrasar duas vezes. Ele não me deixa mais irritado que eu já estou. Ai. Tá bom. Não. Eu não tenho opção. Eu realmente não tenho opção. Vou na frente. Agora preste muita atenção e faça com o meu recruta. Entre discretamente por trás. Grupo quando você vê uma brecha. Tá. Preste atenção. Esses desfiles serão transmitidos ao ouvido na TV. Tinha. Para o mundo. Todo. Se você sair mal. Todo o exército de Junon também sairá mal. Lembre-se disso. Não estrague tudo. Mano. Mano. Prende o Claudinho. E não estraga esta merda então. Você é um negócio televisionado para o mundo. E vai estragar tudo. Você não coloca em geopardia. Toda uma operação por causa de um soldado bosta. Mas o exército da Shinra. Eu acho que ele sabe o que faz. A menos que a Shinra seja a corporação do mal. Que eu dei o bem mais ineficiente que eu já vi. Ok. Você entra quando eu der o sinal. Entre discretamente atrás do grupo. Não vá desordenar a fila. Não importa o que faça. Não tente entrar pela frente. Tudo bem. Marchando. Ok. Eu estou marchando. Avante. Tá bom. Ok. É só fazer isso. Que diabos daqueles soldados você está fazendo? Eu não sei. Os pontos estão subindo? Bem. Mais ou menos. Hum. Melhor dar algo para esse soldado. Seis poções recebidas. Ok. Eu lembro que na... Ok. Eu dei sorte. Porque eu lembro que quando eu joguei essa porra. Há muito tempo. Muito, muito tempo. Há mais de uma década. Eu falhei isso miseravelmente. Porque eu não entendi a porra nenhuma do que estava acontecendo. E meu jogo não estava em inglês. E se ele estava, eu já sabia inglês naquela época. Mas eu lembro que eu traduzi essa merda. Não me pergunte como. Enfim. Shinra. Tipo. Você vai colocar toda a sua operação na mão de um cara que você acabou de ver. Que você acha que é soldado. Hum. Hum. Ótimo... Ótimo exército. Nossa, exército perfeito. E era aqui a 120%. Oh, presidente proxeneta. Aliem-se e cala a boca. Tá bom. Não se morra. Oh, isso é digno de um... De um exercício militar. Aliem-se e cala a boca. Por quê? Porque o chefe está aí, caralho. Comando trabalho. O que é com a aeronave? A aeronave trans-oceânica a gente está sendo preparada. Deve ficar pronto três dias. Risadas. Força Aérea Guionica também. Risadas. Pare de rir como um cavalo. As coisas estão diferentes de quando meu pai estava no comando. É... Tá bom, proxeneta. Essa é uma boa ordem. Para de rir igual um filho da puta. Porque você é um filho da puta. Senhor cavalo. E agora vai se chamar cavalo. O Heidegger. Cavalo. Navio está pronto? Sim, senhor. Vamos prepará-lo rapidamente. Ah, eu sou uma diva. Proxeneta. Oh. Tá. E todos riram. E eu tomo o soco porque sim. Ok. Claudinho, whatever. Ok. Que desastrado. Cavalo estava muito irritado. Homem da capa negra esteve andando pela cidade. Mas nós não conseguimos encontrá-lo. Tá, foda-se. Homem da capa negra. Ele veio aqui uns dois ou três dias atrás. Matou alguns dos nossos soldados. E é assim que se coloca tempo. Ou o verbo haver. Ou atrás. Boa tradução. Desapareceu logo em seguida. É um bot circulando para ele. De queira o seu farofa. Atenção, dispensados. Tá bom. É assim, tipo. A gente faz uma parada merda e é dispensado. Ei, você está bagunçando com o exército. E se eu estiver? Isso é muito vadio. Sem folga para você ver aqui. Vai, Carpinho Lott. Tá. Isso é um exército, soldado. Suas ordens de hoje são homenageadas ao presidente Proxeneta Nadoca. Então, se esse é o exército, e se eu devo esperar a hierarquia e disciplina militar, por que tudo acontece menos do que eu deveria esperar? Vou ficar te treinando até chegar a hora. Cara, capitão fazendo isso. Meu Deus, não tem um sargento para uma merda dessas? Não tem um que vira e fa... Foda-se. Bota na conta de um dos sargentos aí. Eles servem para isso. Serve para treinar vagabundo e vacilão. Aca, soldado. Eu vou ajudar a senhora também, senhor. Tudo bem. Alinça em ordem e mostre sua pose da fila. O comando de hoje é formação. Lembre-se disso. Prontos. Homenagem do exército Junon. Comecem. É de Junon. Só de Junon esta merda. Mano, você tem subdivisões do exército. E é desorganizado assim. Puta que me pariu. A Shinra é... Continuo achando que a Shinra é muito ineficiente. Bem, agora tente você. B. Y. Tá banho. É só apertar botões de Simon Says. Né? O Genius. Tá bom. Esquerda. Direita. Ok. Entendeu, tá? Já entendi. Isso aqui é simples. Tudo bem. Não vá fazer besteira na apresentação. Mano, qual é a pose especial de hoje? Como assim pose especial? Vocês viraram o Jojo por acaso? Vai tipo... Ou meio que... Sim, eu estou fazendo pose. É que vocês não podem ver. Ou Killer Queen. Tipo... Ah, eu ainda não decidi. Tudo bem, recruta. Eu vou deixar você decidir. Nossa. Você vai deixar para o recruta decidir a pose especial. Só o que mais fez merda. Mano, que exército de merda. Puta que pariu. Eu quero dar um tiro em quem programou isso. Mostra o seu melhor movimento. Deixa eu ver o meu melhor movimento. Uau! Impressionante. Tudo bem. Nós vamos usar isso como nosso especial. Pratique isso. Sim, senhor. Bom, nós encontramos na doc. Não se atrasem. Pensando, dispensado. Só porque você falou não se atrasem agora que eu vou me atrasar mesmo. Vou explorar a cidade inteira, filho da puta. Tem um cagueca ali. Por que esse mapa precisava ser tão idiotamente grande? Bom, vamos. Esqueça seu trabalho logo aqui. Opa, puteira. Perfeito. Bem-vindo. Eu estava começando a ficar preocupado. Como você vê, nós estamos falando bem mal hoje. Tá, e você... Ah, tem matéria nova. Tá. Uou, revive. Tá, duas de cada aqui. Eu vou fazer 20 delas. Não tem problema. Ou pelo menos o suficiente para... Ter uma parinha inteira disso. Caso seja necessário. Tá, aqui tem um beco. Que eu posso entrar. Isso é muito suspeito. E você... Nossa, as armas... Cara, você está vendendo armas de mercado negro para um soldado da Shinra, o que tudo indica. Muito bom, né? Eu já tenho uma, eu roubei uma, é que eu não me equipei o Barreto. Tá, cajado forte. Vai, agulha diamante. Vai também. Arma sempre é bem-vinda. Valeu aí, tio. Se eu ficar sem dinheiro, é só vender uma matéria a todos. Parece que está acontecendo alguma coisa lá fora, mas estamos muito bêbados para rever. Você também. Então tira a máscara e volte aqui. Essa é a nossa regra. O quê? Parece que você é muito jovem para ficar aqui. Oh, minha cabeça está queimando. É. Ficar bêbado, em serviço. É só... Ai, meu Deus. Puta que pariu. O proxenete está aqui. Vamos todo mundo para o putero encher a cara e comprar muamba. Um soldado bem-vindo. Tá, não. Já tenho item suficiente. Nossa. Que organização militar. Super incrível. É como puderam fazer isso comigo. Ninguém me acordou. Meio que essa não é a sua função. Eu não encontro meu uniforme no meu armário. Onde foi que eu deixei? Hum... É, então, né? Não sabe tudo. Tudo certo. Entra. Entra onde? Pra quê? O que você está falando, cara? Muito bem, senhor sabe tudo. Vou te perguntar sobre as matérias para você ficar um pouco mais relaxada. Tá. Quantidade de matérias que... Quando a matéria começar a se dividir, você deve tomar cuidado. Existe um limite de quantidade de matéria que você pode levar. Quando nós estamos lutando a sua nova planeta, eu conto mesmo que nós temos problemas de matéria. De uma maneira eu não me importo, mas eu deixo isso nas suas mãos. Por isso, a quantidade de matérias que podemos transformar é limitada aos 200, apenas o que podemos equipar. Você tem umas matérias, primeiro você deve descartar algumas matérias, senão você não poderá apagar a compra da outra. Você tem descartar... Tá, basicamente... O resto é segredo. Foda-se, tem uma matéria aqui. Habilidade inimiga recebida. Ótimo. Por favor, agora explique sobre os limit breaks. Foda-se, não. Tem uma galera fantasma aqui? Este é o salão dos iniciantes nível intermediário. Essas explicações... O que? Por que tem uma zona... Ai, meu Deus. Mais alguém que eu quero dar um tiro. Quem desenvolver esta merda? E quem colocou a porra de uma habilidade inimiga aqui? Ah, tá... Entendi por que são fantasmas. Porque é a galera que morreu lá na favela. Chambar de respeito. Apenas para convidados. Você deve absorver o conhecimento até que ele faça parte de você. Vai se fuder, cara. É um RPG da Square. Você acha que isso aqui é difícil, caralho? Vou de pau no cu. Oi, Dogo feio. Oi, Dogo feio. Dogo é feio pra porra. Eu vou mentir. Gatinho. Manda de espírito recebida. Soldado. Mandela 1 de 35. Ou 1. Escala 1 de 35 recebida. Gatinho. Ai, meu Deus. Gatinho. Eles são feios pra caralho, mas ainda são gatinho. Gatinho. Eu quero. Se bem que eu já tenho dois. Então. Fonte de poder recebida. Hum, eu não vou a desfile. Estrar para ser um soro de primeira classe é muito difícil. É. Eu acho. Mas é que... Cara. Desfile militar é meio que obrigatório pro exército. Ai, não. Tô estudando pra ser um soldier. Mas, cara. É um batalhão especial do exército. Se você faltar com as suas tarefas do exército. Você não vai pra... Pro comando especial. Porque você foi um soldado merda. Puta que me pariu. A Shinra é... Mano, a Shinra tem o pior exército que eu já vi. Caralho. Bande desorganizado. Parece Splinter Cell ruim. Por causa da... Das armas do caralho. Oi, Dogo. Das armas do caralho. É tudo um bando de vacilão e vagabundo. Me bota menos isso aqui. É. É só lembrar que, tipo, no começo do jogo. Meu Deus. Ele tem um espadão. Mas nós temos fuzis de assalto. Ok. Quanto a gente dá dano com bala? 17. Quanto ele dá dano com a espadão? 60. Tem algo errado aqui. Tem algo muito errado aqui. Foi o elevador. Está fechado para a inspeção. Sabe? Logo abaixo de nós. A Dock Submarino. O Reator Marco Submarino. Uau. É aqui depois que eu vou enfrentar a Emerald Weapon. Ou que eu vou entrar na porra do Submarino. Que eu não lembro. Mas eu lembro que tinha um Submarino. Que era uma bosta. Eu lembro que era uma bosta. Porque tinha uma parte que, tipo, sequência de autodestruição ativada. A Vasa Submarino. Olha só. Por que isso embaixo d'água? Se eu não me engano. Eu posso estar doidão. Se eu estiver doidão, perdão. Olha como vai você. Se você está procurando as Dock de novo, é só ir por ali. Oi, Dogo. O exército de ter cachorros faz sentido. Mas, tipo... Hum... Ei, soldado. G.I. Joe é, basicamente, um nick pra soldado. Você não está de serviço? Tô. E vocês não estão de serviço? Caralho. Os turcs filhos da puta, tipo... Ah, não. O presidente Proxeneta chegou. Nós somos a organização especial deles. Dele que cuida do sequestro, serviço de inteligência e várias merdas. Tamo enchendo a cara. Logo quando estou achando o trabalho inteligente, vocês começam a bagunça. Pois é, né? Enfim. Tipo, olha como os turcs são maus. Eles bebem em serviço. Uau, grande merda. Isso é correto? Dormir em serviço? Eu posso dormir em serviço. Ainda por cima. Que sensacional, cara. Eu posso ser realmente o pior soldado do mundo. Digno do... Da alcunha de vacilão e vagabundo. Bem-vindo. Corpo bastante, querida. Ok, você vai vender alguma coisa? Você vai vender seu corpo? Por favor, dirija o seu caixa. Tem muitas lojas de Ingenon. Se não for assim, não dá pra competir. Mas o que me incomoda é que as garotas vendem mais que eu. Por que será, né? Será que elas estão mostrando o decote poligonal delas? Ai, socorro. Tentas triangulares. Muito obrigado. Meu Deus, elas não são garotas. Pera aí, elas não são garotas. Nada contra. É só mais que tipo... Oh, wait. O cara vira e falou. As garotas, eu amigo. Talvez você devesse se preocupar. Eu não sou de assistir a abrir essa loja. Mas para dizer a verdade, eu preferiria estragar elas abaixo. Tá. Óculos para tiara e tiara. É, precisão contra ação, precisão contra a cego. Ah, foda-se. Esses equipamentos vão aparecer depois. As armas são mais importantes. Matéria. Matéria é sempre bom ter porque eu faço o grind. Apelão, saca? Só vai. Divirta-se. Chittable serve pra isso. Tá, o que temos aqui. Ei, você não está de serviço? Sim. Olha, eu não devia falar, mas... Não se torne vagabundo como eu... Uau! Puta que me pariu. Mano, os caras têm a R15. Caralho! E como é que eles fazem magia ser poluente? Isso é tão embaraçoso que eu ia ficar em pousados cinco estrelas nessas viagens. Cara, o diretor tem que se foder de vez em quando. Como vocês conseguem dormir num lugar desse? Soldado, né? Soldado vacilando vagabundo. Só se fode, só vai. Soldado, um de 35 recebido. Ah, tá. É a escala mesmo. Vem de usar. Tipo. Deixa eu ver. Soldado, um de 35. Soldado de ataque. Shinra. Doze no conjunto. Tá. Preciso achar doze dessas merdinhas espalhadas por aí. Eu, com certeza, não vou achar todos. Eu, com certeza, vou usar Double Item no final. O que é isso? Ah, tá. Loja de armas e acessórios. Tá bem-vindo. Nós não temos muita coisa agora. O último vídeo que eu fiz não foi o suficiente, mas fique à vontade para olhar o que quiser. Tá bom. Porra, as armas estão mais baratas aqui. Eu fui enganado. Mas também ninguém mandou eu comprar na porra do Mercado Negro, né? Isso, hein? Alimenta traficante. Tá tudo certo. Continua dando o exemplo de melhor soldado. E como a Shinra é péssima. Logística e os caralhos. Tudo bem. Tá na hora. Dez. Vai. Presidente Proxeneta chegou. Isso é recepção militar, Tchunon. Mamaki atrás. Foi um certo. Mamaki atrás. Você precisa de recepção militar. Tá certo. Tá completamente coerente. Ai, meu Deus. Faço com entusiasmo. Prontos? Esquerda, virada à esquerda. Esquerda, virada à esquerda. Esquerda, virada à esquerda. Esquerda, virada à esquerda. Y. Ah! Esquerda, virada à esquerda. Direita, virada à direita. E aí, vai ficando mais rápido. E o que perde o propósito de costas, né, porra? Tudo bem que ele é um Proxeneta, mas, tipo... Seria legal poder mostrar pra pessoa, né? Ah. Tá bom. Simon Says. Não questiona muito, hein, no videogame. Agora, termine com força. Especial! Uh! Eu não errei nada. Muito bem. Continue com um bom trabalho para a Shinra. Dessa vez, eu tentei salvar um pouquinho o exército. Um pouquinho. Aqui está um bonde especial para você. Uma lembrança de bondade do Proxeneta. Não esqueça disso. Força astuta é recebida. Que merda é essa? Tá bom. Depois eu dou uma olhada. Double Item vai... Uh! E se não me engano, somente status. Só nesse momento eu vou te chamar pelo nome. Porque isso eu acho que você faz certo. Tudo bem, dispensados! Tá bom, gente. Está dispensado. Vamos conversar. Essa passou perto. Cavalos está muito nervoso ultimamente. Porque Rojo desapareceu. Deixando uma carta de renúncia. Preciso pensar um apelido para o Rojo. Provavelmente filho da puta. Não é, mas é meio óbvio. Cavalo foi forçado a liderar essas investigações também. É, eu disse que você está dispensado. Exatamente por isso que a gente está conversando. Se você quer que a gente saia, dá a ordem para sair. É o capitão de bosta. Não tem um sargento nessa porra. Não tem um oficial decente. Tá, alguém entrou ali. Temos um trabalho a fazer. Vamos rápido! Não, pau no seu cu. Eu vou entrar no navio. Tchau! Vamos cruzar o oceano para o novo continente. Como assim novo continente? Ele ainda não foi descoberto? Porque aí é que tá. Se é novo, parte do princípio que vocês não conhecem. Tudo bem. Nós jogadores não conhecemos, etc. Mas tipo... Eles têm navios... Que podem circunnavegar e... É um novo continente? Aqui eu vou ocupar a tradução. É só chamar de outro continente. Se estivermos usando o uniforme Shinra. Tá, foda-se. Uéu! Que barquinho! Tá, não. Tá um barquinho padrão. Dois guindastes. Tá um bom barquinho até. Porra, pode carregar container pra caralho aí. Ô! Vai fazer uma ajuda internacional legal com esse barquinho. Ou só várias merdas. É porque eu não vejo armas. Então eu tô pensando mais na ajuda internacional mesmo. Ele parece ser um navio mais de carga. Quero! Itens, porra! Éter recebido. Já estou trabalhando. Você ainda quer que eu faça mais? O novo proxeneta é provavelmente a mesma coisa. Vai ficar só nos dando ordens e ordens. Porque ele é um proxeneta. Deixa eu pegar. Por isso que eu dei navios. Ei, Claudinho. Você tem algum tranquilizante? Toma. Obrigado. Esse é amargo. Onde os outros estão? Eu não sei. Eles estão escondidos por aí. Como eu vou saber? Sai daí, ô caralho! Eu quero aquela matéria que está brilhando. Tá bom. Eu provavelmente devo pegar depois. Sou eu, Aeris. Ei, Claudinho. Você viu a aeronave em Junon? Sabia que ela era grande, mas eu esperava que fosse tão grande assim. Ela é uma bosta. Falando nela... Depois eu mencionei sobre a nossa na cave do Smash. Aquilo era realmente demais. Você acha que um dia nós vamos lá? Um dia eu te levo lá. Fica a Aeris. Não perca esperança. Uau, eu vou ficar esperando por isso. Sim. Bonitinha. É, volte ao trabalho. Novo presidente proxeneta e o cavalo que estão a bordo neste navio. Trabalhamos bem e nós podemos ser promovidos. Sim e não. Se você lambe bolas, você sobe no exército. Mas normalmente não é só assim. Você tem que mostrar algumas outras coisas. Depende. Chega uma hora que é tudo cargo político. Em qualquer esfera de poder ou... Seja política, seja funcionalismo público, seja exército, seja companhias privadas. Seja qualquer lugar. É só política. É mais questão política mesmo do que... Competência. Tá. Sim, senhor. Está tudo calmo, senhor. Que porra de soldado é você? Que soldado bate com um continente pra outro que chama outra pessoa de senhor? Caralho. Claudinho não deve ser nem cabo. Pra isso. Mano, eu fico imaginando. Imagina o seguinte. Você está no navio. De repente você vê dois soldados conversando. Pode ser cabo também. Foda-se. Você é um oficial. Você é um sargento. Você é um tenente. Alguma coisa assim. De repente um está batendo com o continente e você é pro outro que chama o senhor. Você... Só deve olhar. Mano, esses caras enlouqueceram. Tem algo muito errado. Deixa eu ir lá averiguar isso. Antes que dê merda pro meu lado, né? Se você for o responsável. Aquela bola. Você já vai com arma engatilhada, imagina. Tipo, que porra é essa? Caralho. Pelo menos eu imagino que seja assim. Eu não tenho tanta experiência militar assim. Embora eu pesquise pra escrever meu livro. Fazer o quê? Você sabe de uma coisa? Eu deixo o uniforme. O uniforme soldados guerreiro odeia a todos. Ele leva as coisas e as pessoas que você gosta. Quero que todos comissem. Certo, Cláudio? Sim. Você tem razão. Sim, senhor. Vou continuar vigiando. Meu Deus. Esse exército é completamente esquizofrênico. Tem um filho da puta dançando. Ei, qual o problema, garoto? Você está desanimado? O meio do mar tem que ter fibra. Está faltando algo. Ei, como assim faltando? Nossa, é um vendedor de muamba. É um vendedor de drogas no meio do navio. Pega aqui essas poções, cara. Cheira elas, vai dar bom. Puta que pariu. Presidente for chinês, seus homens estão na ponte do navio. Se eles pegam relaxando, eles emitem você. Tá, então é um exército privado. Vamos lá, tá. Ele não precisa seguir as mesmas regras de um exército estatal. Mas era assim, puta hierarquia bosta. O que só corrobora com a minha teoria de que a China é a pior companhia do mal que eu já vi. Não pior, tipo... Meu Deus, eles são muito do mal. Eles são fod... Não, eles são completamente incompetentes. Oh, cara. Nós estamos quase chegando em costas do sol. Quando chegarmos lá, eu vou tirar umas longas férias. Talvez eu desse até para pegar um brusado. Outra corroboração... Seu maluco, se você está em serviço, você pode ter um ou dois dias de folga. Isso acontece. Mas você não tira férias no meio do seu serviço. Você só, tipo, um dia de folga. Vamos lá. Tipo, vamos para a cidade. Não façam merda. Curtam um dia de folga. Enquanto o resto, tipo... Variando escala. Porque vai todo mundo voltar para o navio depois. E vai ser uma merda. Save point. Deixa eu ver. Quem é esse filho da puta dançando? Sou eu. Você não sabe o quão pouco isso me ajuda. Mama Ki. Ah, é o Mama Ki. Estou um pouco disposto, mas acho que não vou ser pego. O humano só presta atenção nas aparências. Não importa como você olhe. Acho que sou um belo ser humano. Isso. Um belo ser humano furry. Com uma cauda. Mano. 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 Deixa eu salvar esse jogo antes que eu me encha com mais raiva. É isso aí, gente. Eu espero que todo mundo tenha um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. E eu vejo vocês... Lá em Janeiro. Se não na primeira semana ou na segunda, beleza? Falou. Bom descanso a todos. Curtam o recesso. Curtam as férias e os feriados. E divirtam-se como podem e quanto podem. É sempre bom. Fui.